E o Ricardo Salles deu uma invertida em um lacrador lá na Jovem Pan que fez ele perder o rumo de casa. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver aí. E tem 30 anos que governo nenhum consegue implementar a reforma agrária no Brasil. O salário mínimo está completamente errado. O governo Bolsonaro deu 420 mil títulos. Pouco. É pouco. É mais do que os governos do Fernando Henrique, Dilma, Lula e Temer juntos. Continua pouco, Salles. Os 4 anos do governo Bolsonaro deram mais título de propriedade do que toda a esquerda em 20 anos. Eu vou te dar um dado, Salles. Você sabe do dado. Você tem dado. No Brasil, existe 160 milhões de hectares de terra. Eu, como sexóloga, estou aqui para debatar se ele tem dado. Eu não tenho, sabe? Isso está me fazendo mal, sabia? Não tem dado? Não tem dado. Não, mas o importante, o Brasil... Está me prejudicando no debate. ...de hectares de latifúndios. Tem 60 milhões de hectares, 50% é improdutivo. E governo nenhum faz nada para resolver a situação. Não, mas o que ele perguntou? Não, calma aí. É fogo do parquinho. O Ricardo Salles, ele desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Valeu, Salles. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Acabou!